Pra você mulher, é isso mesmo, mulher que quer uma casa na praia, sendo aposentada ou tendo marido ou companheiro aposentado ou não, sendo pensionista, é chegado a hora. Por que é chegada a hora? Porque essa casa, ela é toda jeitosa, isso mesmo. Uma casa que é a varandada, em virtude de ter até os pontos aí pra uma possível rede, tem espaço aqui pra um jardim, ou então uma possível piscina, como também vaga de garagem e muito mais. Vamos conhecer essa casa? Vamos lá! Como eu disse no início do vídeo, pras mulheres aposentadas, tendo ou não um companheiro, é chegada a hora. Uma casa muito, muito bonita, compacta, lá do praia, na cidade de Mangaguá. Vamos conhecer essa maravilha? Vamos lá! Aqui, ó gente, a gente já começa pelo quintal, né? O quintal da casa. Uma casa muito bonitinha, bonita mesmo, compacta. Então pra você que é um casal, família pequena, enfim, essa casa vai te atender. Casa essa, olha, você tem esse espaço aqui, no caso, pra um carro ou dois. Ou então você pode fazer uma piscina, um espaço do guerreiro, pontos pra rede já estão até colocados. Então pra você dar aquele sossego, você que tá procurando paz, tranquilidade, uma casa na praia, chega de trânsito, chega de estresse, chegou a grande oportunidade. Vou mostrar o máximo de detalhes possíveis. Vamos lá! Telhado, ó, tudo aqui coberto, bem bonitinho, bonito mesmo. Aqui, ó, pra você que gosta de verde, um espaço aí, você fazer sua horta, ou então suas orquídeas. Quem tem pet, então, nossa, aí fica show de bola, todo esse espaço aí pro seu pet. Vamos conhecer agora aqui, ó, nesse canto. Esse canto seria a área de serviço. Um espaço pra uma possível... Colocar a máquina de lavar, tanque, tem até um tanque aqui, ó, vamos até chegar mais próximo possível. Tanque aqui, você colocar o tanque. Área de serviço, pode ser coberta. Só você fazer uma questão de cobertura. E agora vamos conhecer essa casa. Detalhe, hein, gente, uma casa compacta, mas é lá do praia, você vai andando pra praia. E no final do vídeo, vai até o final do vídeo, eu vou mostrar a praia essa que é. Como é que é a frente da praia aí, pra você e pra sua família. Aqui, no caso, entrando, você já dá de cara com a sala. Cozinha americana. Como eu disse, gente, uma casa compacta. Mas, olha, espaço e paz, né, no caso, isso aqui nunca vai faltar. Muito pelo contrário, tem até de sobra. Então, aqui a sala. Do lado aqui da sala, tem aí a cozinha. Cozinha essa, muito compacta. Porém, ela atende as necessidades de uma família pequena. Ou até mesmo, pra você que quer ter uma casa pra locação, final de semana, essa casa atende. Vou até mostrar aqui o piso. Eu gosto de mostrar o máximo de detalhes possíveis. Esse é o piso. E o melhor de tudo, uma casa que aceita financiamento bancário. Além do financiamento bancário, também há possibilidades aí de um pagamento à vista. Entre em contato conosco, com o telefone que está aparecendo no seu vídeo. E a gente vai passar todas as informações possíveis. E, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Garanta essa oportunidade a você mesmo. Porque toda semana, um vídeo novo de uma casa. Tanto pra vendas, como também pra possíveis locação. Vamos agora conhecer o primeiro dormitório. Esse aqui é o primeiro dormitório da casa. Percebe que a casa está até vazia. Uma casa que não tem infiltração. Garanto isso. Não tem infiltração. Até mofo. Como ela sempre está sendo aberta, também não tem nenhum problema em relação a isso. Dúvidas, por favor. Comenta. Comenta aí. No próprio baixo do vídeo. Pode comentar. Tire todas as suas dúvidas. Pode comentar que eu vou ter o maior prazer em responder a todos os comentários. Sem exceção. E como eu disse que é uma casa pra mulher, porque ela é toda cuidadinha. Toda bonitinha. Então, pras mulheres de plantão, por favor. Faz um comentário. Você que está buscando uma casa na praia. É chegada a hora. Toma uma atitude. Entre em contato conosco pra tirar todas as suas dúvidas. E aqui, no caso, é o banheiro social da casa. Uma casa que tem dois dormitórios. Banheiro, sala e cozinha. Agora, vamos aqui no banheiro. E não se esqueça. No final do vídeo, eu vou mostrar a praia. A gente vai lá na praia. Vou te mostrar esse mar que é linha reta. Poucos metros. Muito poucos metros da praia. E aqui é o segundo dormitório. O segundo dormitório desta casa. Aqui é o segundo dormitório da casa. E agora, vamos conhecer o mar. Vamos lá. Vamos ver o mar aí. A praia saindo da rua. Ou melhor, saindo do portão. Você já vai de ladinho e cara. Nesse mar maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. E como prometido, aqui está ele. Vindo pela rua, você vai encontrar essa maravilha aqui. E por favor, assista aí esses outros dois vídeos que estão aparecendo. Vai ser que você vai ter outras informações de outros imóveis aqui no litoral paulista. Sucesso e paz pra todos. E cada dia, melhor. E cada dia, melhor.